Agora, meus queridos, a gente vai falar do seguinte. Beatriz ontem conversou com o Iberê Carvalho, é um diretor aqui de Brasília. Você deve conhecer ele do filme Último Cine Drive-In. Fez muito sucesso, foi inclusive pra Netflix, ganhou um prêmio da Netflix, se eu não me engano, de melhor filme de 2016, 17. E o Iberê tá lançando um outro filme agora, que chama O Homem Cordial, que é com o Paulo Miklos, chega mês que vem, não é isso? Isso, dia 11 de maio, já tá nos cinemas pra todo mundo assistir. Tem o Paulo Miklos como protagonista, e ele é um músico. Ele vai ser o líder, vocalista, guitarrista de uma banda de rock, muito perto do que ele fez por muitos anos no Titãs. E aí ele vai viver uma pessoa que acaba se envolvendo no incidente e vendo como que é esse julgamento que a gente vê tão frequente na internet hoje. Então ele cai ali um pouco na ideia de uma fake news, e ele acaba sofrendo muito com isso. E aí a gente não sabe o que vai acontecer com ele, mas acho que vale a pena a gente ir nos cinemas, tanto pra prestigiar o trabalho do Iberê, que sempre produz coisas muito interessantes, e é um representante aqui da cidade, quanto pra conferir o trabalho do Miklos, que ele é um excelente ator, inclusive ele ganhou o prêmio de melhor ator no Festival de Gramado, pelo papel dele nesse filme. Isso, o filme estreou em um outro festival, que eu não lembro o nome de cabeça, mas ele foi exibido e levou dois prêmios em Gramado, dois quiquitos, um de melhor ator e um de melhor trilha sonora. E aí vai falar uma coisa do Homem Cordial também, que na sua conversa o Iberê falou, que é um filme que retrata um pouco o que a gente está vivendo nos tempos atuais, mesmo tendo sido feito há cinco anos atrás, não é isso? É, eles escreveram em 2016, 2017, ele escreveu com o Pablo Stoll, que é um uruguaio, e aí eles gravaram em 2018, mas como disse o Iberê, ele é uma fotografia dos últimos anos, do que a gente viveu aí, da obscuridade que permeou a cultura também, enfim, ele até fala que ele não conseguiu lançar esse filme durante o último governo, então a gente consegue trazer algumas nuances do tanto de críticas sociais que a gente vai ter nesse trabalho. Lembrando que não foi só o Homem Cordial que teve dificuldade, a gente teve também Marighella, que quase não consegue ser lançada, depois de ter ganhado, enfim, prêmio em Berlim e tudo mais. Sauron, Galadriel e Elrond, são os três personagens principais, aí a memória voltou, Sauron eu te contei com nobre ajuda aqui do elenco, mas os outros estavam tentando lembrar, porque está difícil, muita coisa para gravar. Obrigado. Obrigado.